Uma ação voltada ao Dia Internacional da Mulher foi realizada hoje pela manhã na Praça Santo Antônio. À frente dessa ação está o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O objetivo é levar informações sobre o que são esses direitos. A ação também visa levar um pouco de carinho, atenção e palavra amiga às mulheres que passam pela Praça Santo Antônio. Nosso objetivo hoje é o Conselho na Praça, né? O Conselho de Direito da Mulher, aqui em Parnaíba, está trazendo pra Praça esse movimento pra divulgar pra nossa cidade, né? Que o Conselho da Mulher existe, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres mesmo que são violentadas, que sofrem violência de alguma forma, elas não conhecem o trabalho do Conselho, né? Então hoje também é um ponto de encontro, né? Pra nós, de entidades, associações, aqui tem presidente de várias associações, né? Mulheres que coordenam nossa comunidade, trabalho direcionado à mulher, outros movimentos. Então o nosso objetivo é esse. Flaviana Vera, secretária de Desenvolvimento e Cidadania, também participou da ação e falou da importância dessa data para as mulheres. A gente precisa fortalecer, né, esses laços afetivos das famílias e propriamente da sociedade com relação ao ser mulher, né? Porque a gente viu aí que as mulheres já alcançaram muito. E o município de Parnaíba, graças a Deus, vem desempenhando, juntamente com a política de assistência social, um grande ganho em relação a políticas de direito, em relação a mulher. Os direitos das mulheres têm que ser assegurados. É o que garante a delegada da mulher. As mulheres hoje em Parnaíba estão sabendo reivindicar os seus direitos. Toda semana nós fazemos flagrantes de homens violentos. As medidas protetivas estão sendo deferidas pelo Judiciário e cumpridas. Então a mulher parnaibana, ela está sabendo reivindicar o seu direito e sabe da existência da Lei 11.340, barra 2006, que é a Lei Maria da Penha. Lei importantíssima, foi uma vitória nessa luta contra a violência à mulher.